Música A gente vai dedicar pros outros Fiz essa casa incrível pra gente poder fazer shows O melhor lugar do mundo Dentro de um abraço Pro mais velho ou pro mais novo Pra quem é apaixonado ou quem é idoso O melhor lugar do mundo Dentro de um abraço Pro solitário ou pro carente Dentro de um abraço é sempre quente Tudo que a gente sofre No abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonha Um abraço a gente No silêncio que se faz Um amor sem compromisso Bebe, bebe dentro de um abraço Tudo por achar o estado O melhor lugar do mundo É aqui com vocês Dentro desse abraço Pode ver o mundo por aqui no mar Se eu te cantar com os relógios Se cantar a luz fica tudo tá melhor O moço quando eu venho Dois copos vão mais Dois corações Batendo jumentes com braço Tudo que a gente sofre Um abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonha Oh, sonha Um abraço Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações Sonha 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 Um abraço Dois corações 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 Não é nada só uma morte fria É na tristeza ou na alegria A tristeza ou na alegria A alegria É na tristeza ou na alegria A alegria a gente sofre Não há nossos filhos só Não há nossos filhos só Não há nossos filhos só A gente sempre foi Só que eu queria ver agora Queria ver daqui de cima, bonito aqui Aqui embaixo, ali em cima Quero ver abraço, abraço geral Pode começar Comenta o abraço geral Toledo Paraná Abraço de amigo Abraço de casal Qualquer Obrigado.